Nós já estabelecemos a importância fundamental da escrita para o processo de aquisição linguística porque a escrita tem uma importância intrínseca como habilidade linguística mas também porque é tão valioso no processo de aprendizagem principalmente porque é a forma de você converter o conhecimento passivo na língua no conhecimento ativo e produtivo. Hoje, portanto, eu quero dar uma série de conselhos sobre como incorporar a escrita na sua rotina de estudos. Primeiro, sete conselhos para todos os estudantes de idiomas em torno da escritura. Número 1. Tenha certeza de obter correções da sua escrita por um falante nativo bem instruído. Então, como eu disse, o processo em si de escrever é muito valioso mas você vai progredir muito mais rapidamente na aquisição linguística se você obtiver feedback em forma de correções da sua escrita regularmente. Número 2. Dedique 20% do seu tempo de estudo à escrita. Você vai progredir de forma mais rápida e mais equilibrada no idioma se você dedicar mais ou menos tempos iguais à leitura, escuta, escrita e fala. E também a revisão do seu conteúdo. Agora, a escrita geralmente é a habilidade mais difícil da gente se motivar para praticar. Então, você precisa aproveitar sempre que você estiver cheio de energia, cheio de criatividade aproveita para escrever na sua língua que você está aprendendo. Número 3. Desenvolve o hábito de escrever uma redação antes de cada aula de conversação. Isso vai ajudar você a seguir as duas dicas que eu acabei de dar mas também você vai aproveitar muito mais as suas aulas de conversação porque o fato de escrever antes é como se fosse um aquecimento e você vai ter um assunto já preparado para você conversar durante a aula. Número 4. Adote o hábito de escrever pequenos bilhetes, anotações e mensagens no seu idioma de destino. Então, listas de compras, listas de afazeres, pequenas inspirações, lembretes para você mesmo, escreva no seu idioma de destino. E também, se você estiver aprendendo inglês, se você tem amigos, parentes, colegas que sabem ler inglês, então aproveita, escreve e-mails e mensagens de texto em inglês porque é mais treino da escrita. Número 5. A leitura forma a base para a escrita. Tem um ditado em inglês, principalmente na área de informática, que é garbage in, garbage out. Então, se entrar lixo, vai sair lixo. Felizmente, o inverso também é verdadeiro. Se você ler literatura de boa qualidade e outros tipos de livros, de textos, artigos, blogs, etc., escrito com uma prosa elegante naquele idioma, com o tempo, você também, naturalmente, vai desenvolver a habilidade de escrever com bom estilo, com elegância, no seu idioma de destino. Número 6. Busque palavras, na medida que você precisar delas, para as suas redações, mas não traduza frases inteiras e nem utilize um corretor gramatical enquanto você está escrevendo. É porque evitar de fazer isso vai favorecer o processo de transição, de conversão do conhecimento passivo proativo. Esse processo criativo de ter que vasculhar a sua mente, aquele vocabulário, aquelas estruturas gramaticais que você vem lendo e ouvindo, e aí transformar aquilo na sua própria redação é realmente extremamente valioso. Agora, depois de terminar a sua redação, ou mesmo partes da sua redação, você pode usar um corretor gramatical e mesmo escrever o texto na sua língua materna e botar num tradutor automático e aí comparar a sua redação com o resultado. É uma forma de se tornar mais autodidata, e isso é muito importante no estudo de idiomas. Mas, às vezes, também é bom enviar a sua redação crua, sem qualquer tipo de revisão para o seu professor fazer todo o trabalho de correção. Número 7. Compartilhe as suas redações com outras pessoas. É uma forma de se motivar e também de firmar um compromisso maior com a escrita. E se você não souber onde publicar as suas redações, você pode publicá-los no site do Natural Language Institute. Quer dizer, nós publicamos, nós somos felizes em publicar artigos e textos dos nossos alunos de diferentes idiomas, de diferentes níveis, na sessão comunidade do nosso portal. E, às vezes, esses textos são muito lidos por visitantes a nosso site. Bom, quando nós falamos para os alunos sobre a importância de escrever regularmente, muitas vezes eles perguntam, tá, mas eu devo escrever sobre o quê? A resposta genérica é escreva sobre aquilo que você sente vontade de escrever. Mas eu vou ser um pouco mais concreto, de acordo com o seu nível. Então, se você for iniciante ou tiver um nível ainda intermediário no idioma, eu tenho três sugestões. A primeira é de ler, ouvir, depois escrever e depois falar tudo sobre o mesmo tema. Porque se você escolher o tema, aí você ler sobre o tema, ouvir, assistir um vídeo, ouvir um podcast sobre aquele mesmo tema, você já adquiriu e tem fresquinho na memória um monte de vocabulário que vai facilitar o processo de escrita. E esse processo de escrita, como eu venho dizendo, vai facilitar muito a sua fala, a sua aula de conversação. Por exemplo, os deveres de casa do National Language Institute facilitam todo esse processo. Nós temos vários exemplos no nosso site, diferentes idiomas e níveis, então aproveite. Dois. Escreva sobre você mesmo. Comece com introduções básicas. É uma forma excelente de treinar a escrita conjugando no presente. Quem você é, onde você mora, seus bichos de estimação, sua família, sua casa e daí por diante. Depois, escreva incontáveis redações contando a história da sua vida. Aí você vai estar treinando as conjugações no passado. E finalmente, escreva redações sobre seus planos e sonhos para o futuro. Justamente, você vai treinar conjugações no futuro. Mas, outro motivo para escrever sobre você mesmo é que, inevitavelmente, quando você tiver a oportunidade de conversar no seu idioma de destino, você vai acabar falando muito sobre você mesmo. E aí você já vai ter treinado bastante. E, número três, escreva sobre assuntos que realmente te interessem profundamente. Por três motivos meio óbvios. Primeiro, você vai sentir mais motivação para escrever. Segundo, na mesma linha da sugestão anterior, inevitavelmente, em conversas futuras, você vai falar desses temas, que lhes são caros. Provavelmente, inclusive, porque você vai acabar se associando com pessoas que têm interesses semelhantes. Mas, também, número três, o tempo é sempre essencial. E, como eu disse sobre a leitura e a escuta, é sempre bom matar dois coelhos com uma caixa de nada só. Então, eu vou dar um exemplo concreto, pessoal. Estou estudando francês. E, ultimamente, tenho escrito várias redações sobre a casa dos meus sonhos que eu pretendo construir. Então, ao mesmo tempo que eu estou treinando meu francês, eu estou, também, fazendo real progresso nos meus planos arquitetônicos futuros. Bom, se você tiver, ou quando você tiver um nível avançado no idioma, as minhas sugestões de conteúdo são um pouco diferentes. E todos giram em torno do imperativo de se desafiar. Então, em primeiro lugar, escreva sempre sobre tópicos novos, diferentes, variados. Porque, assim, você garante que você vai continuar expandindo seu vocabulário. O que é o mais importante quando você tiver um nível avançado. Dois, escreva em diferentes estilos. Então, escreva num estilo formal, estilo persuasivo, humorístico, poético. E daí, por diante, para continuamente esticar as suas capacidades naquele idioma. E, terceiro, aborde temas profundos, complexos, técnicos. Novamente, você desafiar em ter que construir redações com argumentos e explicações mais detalhadas, intricadas, que vai ser muito valioso para continuar avançando nas suas competências linguísticas. E agora, eu gostaria de lhe convidar a seguir meu primeiro concílio, primeira dica, que é preparar uma redação e enviar para a correção de um profissional nativo. A gente vai fazer uma correção gratuita para você, no seu idioma que você estiver estudando, seja português, inglês, francês ou espanhol. Então, é só acessar o post do blog correspondente a esse vídeo no nosso site, que você vai ver aí o caminho para fazer isso. Até a próxima! E aí E aí E aí